Olá, este é o desafio online. Eu tenho-vos a dizer que as três mais votadas foram eu, a Sónia e a Sílvia. Por dois votos, tu não estás aqui, Tânia Rivas de Oliveira. Obrigada, meu Deus! Portanto, meninas, isto basicamente é assim. Eu acho que vou começar eu. Portanto, podem vir aqui as duas para trás. Então, ali atrás, vocês não podem as três olhar para trás, ok? Eu vou dançar um tipo de dança e vocês têm que adivinhar qual é. Nós as três, quem conseguir que vocês adivinhem mais, ganha uma Santos Mista. Vamos lá. Ok, vai então começar o desafio. Ok, não olhem para trás. Sem música. Com música ou sem música? Sim, é assim, vá. Que zomba! Yes! Não deu tempo, pá. Foi bom, foi bom, foi bom. Bora, Sónia, bora, Sónia, és tu. Espera, Sónia, espera por ti. Ah, Sónia! Ah, vá-te, se faz linda. Até vou. É o Vira! É o Vira! É o Vira! Vira, Vira do Vinho! Vá, Geraldo! Vai, vai, Geraldo! Fó Clor! Fó Clor! Fó Clor! Boa! Bora, Silvia, um igual, um igual, um igual. Olha, 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 olha. Espera, Silvia, vem para aqui, vem para aqui, vem para aqui. É, faz, olha aqui, olha lá para as menas. Vai, Dários, como é que isso faz? Espera. Isso vai querer mal. Ah, Dários. Estilo é isso? Estilo é isso? Estilo é isso? Estilo é isso? Boa! Boa! Lindo! 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 Ok, já é aí, bora lá. Há mais um? Vai! Bora! Ah, isso é bom! Isto é bom! Isto é bom! Então, mas podemos fazer as três. Isto é isto, olha. Ah, é a Rússia! É a Rússia! É a Rússia! Não! O que se chama? É as necas que se encaixam. É o quê? Não! Não! É o Cacá! É o Cacá! É o Cacá! Ou mais ou mais uma! Ó a Rice! R Metal! Ora, sabe o quê que eu proponho? Mostre as meninas! Ah, perdão! Ai! Não! Olha a mais! Ah mais uma! Então vai... Então vai! A última é esta! Um! 1,2,3 Eu creio! Não! Enquanto nós continuamos com isto...